Música Olá povo abençoado, hoje eu vou fazer um caldinho bem gostoso, já vou garantir o caldinho da noite A noite eu tomo caldinho, todos os dias eu tenho que tomar um caldinho Ou pode ser sopa, pode ser caldinho, pode ser canja, mas tem que ser comida leve Aí eu já vou aqui pegar algumas folhas de couve para colocar no caldinho Essa couve aqui é a couve tranchuda portuguesa Essa aqui foi a mudinha que eu plantei É a mudinha daquela que eu tinha aqui bonita, que vocês veem no vídeo Esses vídeos que eu já andei gravando Aí eu tenho que estar tomando conta meu povo, porque está dando muita borboleta Aí elas colocam as larvinhas aqui Eu vou ter que fechar tudo isso aqui com sombrite, fechar tudo isso aqui Para elas não colocar lagarta aqui na couve Aí eu já vou aqui colher algumas folhinhas para fazer um delicioso caldinho Já vou garantir Eu já deixo pronto cedo, porque a noite eu não gosto de ficar cozinhando não Mas já dá para ser feliz, não dá? Já dá para colher meu povo Já dá para fazer uma boa colheita aqui, abençoada Porque tudo é benção, né meu povo? Eu estou na benção, porque isso aqui é a verdadeira riqueza É a verdadeira benção de Deus para a gente Agora eu vou passar ali e vou pegar também cebolinha Deixa eu mostrar aqui Eu tenho aqui cebolinha Tenho um pouquinho de salsinha Olha como está bonito A gente vai tirando assim, já vem aquele cheirinho bom meu povo De comida gostosa Eu amo isso aqui na salada de tomate Cebolinha na salada de tomate, eu amo Aí, ó Já dá para ser feliz E como dá para ser feliz Esses temperinhos que a gente tem em casa assim É um quebra galho Tá vendo aí, ó E aqui eu tenho salsinho Olha que riqueza, ó Tá bem verdinha Vou levar aqui uns galhinhos também Aí eu tiro assim, ó A que está amarela, já separo Já vou fazer na limpeza Ó Aqui, essa que está amarela Agora vamos embora, meu povo Vamos lá preparar aquele caldinho bem gostoso Olha as borboletas, ó Tá cheio de borboleta aqui Aí eu tenho que ficar tomando conta dos pés de couro Olha o quanto tem lá, ó É o baile das borboletas Aí eu tenho que ficar tomando conta dos pés de couro Para não deixar Dar lagarto Senão quando eu chegar aqui não tem mais nada Olha a fofãozinha E eu vou passar ali para oferecer para vocês Umas lindas flores Que é mais de uma, tá São lindas flores E vocês merecem O melhor Olha aqui a minha crista de galo, ó Olha como está bonita a minha crista de galo Que lindeza, né Muito linda Ai, eu amo as flores, sabe Eu tenho as flores como um presente Que Deus dá para a gente Aqui, ó É a florzinha da Romã Tá vendo? Tem um pezinho de Romã aqui Um pezinho de abacate Tá bonito também Tem aqui as minis florzinhas Aqui eu tenho as rosinhas brancas Lindinha Agora eu vou ali oferecer para vocês Aquelas lindezas de presente Que Deus dá para a gente todos os dias no nosso jardim As flores sorrindo E a gente tem que pegar essa energia boa, né Que Deus dá para a gente de graça, ó Ó Mais florzinha aqui Acho que também está abrindo Tem aquelas ali, ó Tá vendo? Bonita, né? Tem essa aqui também, ó Do caruru azedo Ou vinagreira Como vocês conhecem aí, ó É uma linda flor também Ó a folhinha do caruru, ó A folhinha se come E depois vai dar umas bolinhas vermelhas Dá para fazer a groselha brasileira Quando tiver as bolinhas vermelhas Eu vou fazer para vocês A groselha brasileira E olha aqui, meu povo, ó É isso aqui Que eu ofereço para vocês, ó Olha a riqueza, povo Isso aqui É lindo demais, ó As abelhinhas É um pezinho de flor Que ele dá de duas cores, ó A branquinha E a rosa E a rosa Tá vendo? Que lindo Num pé só Duas cores de flores Que eu ofereço para vocês Porque vocês merecem isso E muito mais Apresentão de Deus aí Para vocês Lindo, né? Aqui eu tenho mais, ó Tem aquelas lá também rosinha Olha aqui Outras lindinhas Riquezinha Tem mais aqui as amarelinhas Que eu amo Tão bonitinhas, né? Tem aqui mais cebolinha Eu estou bem abençoada Cebolinha Aqui eu tenho salsinha Ali mais cebolinha E tem essas cebolinhas aqui, ó Que eu tenho que plantar lá na horta São as mudas Tá vendo? Já plantei aqui algumas mudinhas Aqui eu tenho um pé de amendoeira Que eu tenho que plantar também Ela dá amêndoa grande Bem robusta Aí dá para fazer receita Com amêndoa Olha aí Que bonitinho, ó As flores E aqui É o meu mini paraíso, ó Gatinho fica aí Tudo se divertindo Cachorro também Tudo solto Olha os cocózinhos lá embaixo E assim a vida segue Por aqui Aqui eu tenho Pé de batata doce Da roxa E da cor laranja A moça falou para mim Que a roxa É a batata doce Beterraba E a laranja É a batata doce Cenoura Aqui eu tenho É da roxinha Consegui fazer a muda E aqui, ó O único pezinho Que eu consegui fazer Da batata doce Da cor laranja Que é batata doce Cenoura Está vendo? Bonitinho Aí eu coloquei Esses capim aqui Porque ela vai brotar Aí eu tiro aqui Esses galinhas E plantam novamente Em outro lugar E é nós, meu povo Vamos lá preparar Essa riqueza? Venham comigo Olha que alegria, ó Isso aqui é a minha felicidade Fã, fã, azulinha Fredinho Aí o focozinho Pombinha Se vira no chique-chique E essas lindas flores Linda nessas branquinhas também, né? E tem lá rosinha, ó Muito bonitos os cachinhos Lindo demais Olha aí, ó Tique aí, ó Daqui a pouco ela vai ali Para a bacia dela Tomar banho A bacia exclusiva da tique Amo uma bacia Tique-chique Olha o cocózão lá, ó Parece um peru de Natal De tão gorda que ela está Olha aqui a Mary Lou Mary Louzinha Tá bonita, tá vendo? Tá com pena nova Trocou de pena Tá com umas penas mais escurinhas Tá lindinha Ela tá toda nutrida Bem robustinha Olha aí Viu? Toda a galerinha aqui Agora vamos cantar Dá pra subir Esse aipim aqui É a sobra de ontem Que eu cozinhei Pra tomar café à tarde Aí o que sobrou Eu guardei aqui, ó Com água do cozimento e tudo Agora eu vou fazer um gostoso Caldo de aipim Com batatas pra enterar Porque eu tô achando aqui Que tem pouco Aqui eu tenho duas batatas Aí eu vou colocar aqui, ó O aipim que sobrou Pra cozinhar junto Vou acrescentar um bocadinho de sal Agora eu vou levar a panela Pro vulcãozinho pra rebolar Aqui eu tenho açafrão Eu vou colocar um pouquinho Na água do aipim com a batata Pra ficar um caldo bem amarelinho Olha como dá um tchan a mais Tá bem bonito o caldinho Com açafrão Então já tenho aqui a batata cozida Junto com a aipim Vou triturar no mix Já tenho aqui a batata E o aipim triturado Quem não tem Esse bagulhinho aqui, meu povo Esse mix Eu recomendo que vocês comprem Porque é muito útil pra dona de casa Olha que facilidade, ó Ao invés de lavar o liquidificador Que ninguém merece, né meu povo Eu não gosto de lavar liquidificador Aí só lavo esse negocinho aqui, ó Tá vendo? Até se passar uma aguinha com sabãozinho Uma esponjinha já tá limpo Então vocês que não tem Esse aparelho Esse mix Se vocês puderem comprar É muito útil Na vida da dona de casa Agora vamos para a próxima etapa Vou aqui acender o vulcãozinho Vou colocar Um bocadinho de óleo composto Aqui eu tenho Dois dentes de alho picadinho Vocês aí que tem idosos Dentro de casa Vocês façam esse caldinho pra eles Porque eles merecem Os idosos Eles não podem comer comida pesada à noite Aí é sempre bom fazer um caldinho Que é uma comida mais leve, né? Fazer também pras crianças Olha o cheirinho Começa a subir Que delícia, né? É o alho e a cebola Tem um cheiro maravilhoso Já dei aqui uma fritadinha no alho Aqui eu tenho Uma cebola pequena Cebola roxa é bonita, né? A cor É muito linda a cebola roxa E eu já gosto de coisa colorida Comida assim bem bonita A cebola já soltou o aroma dela Já tá bom Não precisa refogar muito Vou colocar Aqui eu tenho peito de frango Tá congelado, meus amados Ó Congelado Eles aguardam assim congelado Porque quando eu precisar Eu já tenho Vou colocar O caldinho Porque o peito ele vai Descongelar No caldinho O peito ele já tá temperado Cozinhei na pressão Durante 25 minutos Eu cozinhei com alho Sal Tempero pinto no lixo Então tá bem temperado O peito de frango Olha que caldinho maravilhoso Muito bom, né? Vou acrescentar um bocadinho de sal Vou colocar a couve Olha que linda É um caldinho bem brasileiro, ó Verde e amarelo Vou acrescentar um bocadinho De salsinha com cebolinha Agora é só deixar ferver Pra pegar o gostinho dos temperos Depois é só se divertir Olha como tá lindo esse caldinho Fica lindo e gostoso Agora eu vou tampar a panela E deixar a panela rebolar É fácil ou não é fazer um caldinho desse? Então repete na casa de vocês Olha como que tá Bem caprichado com o frango Agora que levantou a fervura Eu vou colocar Duas colheres de sopa De nata Isso aqui dá um tia a mais Em qualquer caldo Sopa Fica muito gostoso Agora é só deixar ferver mais um bocadinho E tá pronto Meu caldinho ficou pronto Tá cheiroso Tá perfumando toda a cozinha Ó Com bastante frango E aqui no prato eu coloquei Uma fatia de queijo mussarela Vou colocar Essa riqueza aqui por cima Pro queijo derreter Pra ficar mais gostoso ainda Bem de pertinho Pra vocês verem Vai ficar bem cremoso Olha a riqueza que ficou Meus amados E eu sou muito grata a Deus Por esse alimento E muito obrigada a todos vocês Por ficar de companhia comigo Eu gosto de comer aqui nesse cantinho Olhando a paisagem lá fora E o tempo mudou Meus amados Mudou E tá excelente Pra comer esse caldinho Vou mostrar aqui pra vocês Como que fica com o queijinho O queijinho derretendo Tá afumaçando A massinha saindo E o queijo derretendo Coisa boa, né? E a nata Ela dá um sabor todo especial Vocês podem colocar no caldo Pode colocar na sopa Que dá um tchan a mais E vocês vão encontrar a nata No mercado Naquela repartição De margarina De manteiga E a nata Ela tem de várias marcas Tá bom? Então vocês façam aí Coloca nata E experimenta Porque fica uma verdadeira delícia Esse é o caldinho Pode repetir aí Que vocês vão amar Caldinho Jampin com batata Fica muito bom Com peitinho de frango Tá bem recheadinho De peitinho de frango Ficou um show, meu povo Então esse foi o vídeo de hoje Que eu vim compartilhar com vocês O meu caldinho Hummm Só riqueza, meus amores Então tá aí Mais um videozinho Que eu trago aqui pra vocês Minha comidinha simples e abençoada Que eu venho compartilhar com vocês Meus amigos Meus amados Meus queridos Meus abençoados Povo amado de Deus Então tá aí Repete Que a família agradece E muito obrigada Pela companhia de todos vocês Vai que meu carinho Pra todos vocês Do mundo inteiro E eu desejo Do fundo dos meus olhos Que vocês todos sejam Faz assim com as mãozinhas Pra consumar Abençoados Tchau E repete aí meu povo Porque fica uma delícia E agora eu vou aproveitar Essa bênção E vou comer gostoso Sem medo de ser feliz Tchau 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 Tchau